O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Reinaldo Amarante com a Travessa Santa Cruz e Rua Paraná. Segundo a Polícia Militar, o motorista deste gol com placas de poços, José Bernardino de Souza, de 83 anos, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão baú que estava estacionado. O motorista e a mulher dele, Dona Luzia Graciano de Souza, de 85 anos, ficaram presos dentro do veículo e foram retirados pela equipe do SAMU e levados para Santa Casa, onde ficaram internados em observação.